Com vocês, e pra vocês, o Tribal! Em meu coração, venha comigo sentir o amor, e não diga não, e diga o que faço, e diga onde vou, é triste demais viver sofrendo assim, como estou. Eu posso lhe dar, tudo o que quer, você não me liga e não me ajuda a esquecer, é muito comum, o amor a gente perder, te amo demais, me amarro em você, Fico tão triste andando sozinho, lembrando você, existe uma chama, em meu coração, venha comigo sentir o amor, e não diga não, e diga não, oh! Me diga o que faço Me diga onde vou É triste demais viver sofrendo assim Como estou Eu posso lhe dar Tudo o que quer Você não me liga e não me ajuda A esquecer É muito comum No amor a gente perder Te amo demais Me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Existe uma chama Em meu coração Venha comigo Venha comigo sentir o amor E não diga não Te amo demais Eu me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Lembrando você Lembrando você Eu te amo demais Eu me amarro em você Fico tão triste andando sozinho Mulher! Aí está o... Obrigado! 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 Esta manhã de tua beleza me fez pensar, mulher, e ao cruzar contigo, eu desejei poder te amar. Um malicioso vento, louvou teu corpo todo ao passar, mas quando eu quis falar-te, fez pouco caso, nem responder. Assim ninguém te liga, mulher, assim ninguém te ama, assim ninguém te ama, assim ninguém te ama. E segue-te orgulhosa, pedindo ao vento que se rende, tão mágica e bonita, mulher, assim ninguém te ama. Assim ninguém te liga, mulher, assim ninguém te ama. Mulher, teu corpo é tão charmoso, que sem querer eu te sei. Mulher, você é um mistério, muitos tentaram sem compreender. Um malicioso vento, tocou teu corpo todo ao passar, mas quando eu quis falar-te, fez pouco caso, nem responder. Agora! E segue-te orgulhosa, pedindo ao vento que se rende, tão mágica e bonita, mulher, assim ninguém te ama. E eu segui seus passos, mas os seus passos foram ligeiros. Me deste adeus, adeus, nada mais, eu respondi, te quero. Grande ídolo, Rodrigo, muito obrigado, meu velho amigo. Muito obrigado, Jota, até uma próxima vez, se Deus quiser, espero que tudo dê certo e que Deus ilumine nossos caminhos. Amém a vocês todos aí, um abraço. e até a próxima. Tchau. E aí 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 Obrigado.